O Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, o NEPO da Unicamp, realizou em março o primeiro evento deste ano da série Tempos de Debate, que tem como objetivo a interlocução de diferentes linhas de pesquisa que atuam no NEPO, a interação entre os pesquisadores e a socialização do conhecimento. A professora Tânia de Giacomo do Lago e a pesquisadora Susana Kalkman, do Instituto de Saúde de São Paulo, abordaram o tema Ouvindo as Mulheres, práticas contraceptivas no município de São Paulo. Elas apresentaram resultados preliminares de um inquérito populacional. O estudo Ouvindo Mulheres foi realizado na cidade de São Paulo, com entrevistas domiciliares com 4 mil mulheres, para conhecer a frequência da anticoncepção e que tipo de método anticoncepcional as mulheres estão usando. A grande surpresa foi ver que a laqueadura, que já foi o método anticoncepcional mais frequentemente usado no Brasil, caiu para a quinta opção entre as mulheres residindo na cidade de São Paulo. A pílula é o método mais frequentemente utilizado, seguido pela camisinha e pela associação de pílula e camisinha para efeito de dupla proteção contra a gravidez e prevenção de DSTs. Antes ainda da opção pela laqueadura, vem o uso de hormonais injetáveis. O que é bom por um lado, porque as mulheres deixaram de optar preferentemente por um método irreversível, como a laqueadura, mas também, ainda não sabemos, vamos detalhar análises, isto pode indicar maior dificuldade de acesso à obtenção da cirurgia. Então isso será preciso esclarecer. A outra questão que chama a atenção é o fato de que apenas 30% das mulheres obtêm um método de anticoncepção no SUS ou na farmácia popular. 70% das mulheres pagam do próprio bolso pelo anticoncepcional que usam, o que quer dizer que em termos de políticas públicas ainda estamos devendo para mulheres o acesso gratuito à anticoncepção. Nós esperamos que estes resultados ajudem a Secretaria Municipal de Saúde a vencer obstáculos que impedem as mulheres de obter anticoncepção no SUS. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto